Na próxima terça, no Quanto Vale o Show, do Tchai e os Indizíveis e Novelta. Eu vou ganhar tudo outra vez, não vou dizer que é fácil, nunca foi fácil pra mim, vocês não se seguirem, mesmo que a minha peça. Quanto Vale o Show? Toda terça, às 19h, com DJ Big Bross e convidados no Dubliners Irish Pub.